Direto da redação Moral, nós vamos agora a jornalista que está com tudo no Rio de Janeiro, bem informada e cobre o Rio de Janeiro pelo portal EuRio, Cláudia Freitas. Ela acompanhou ontem as manifestações por conta do dia 1º de maio do trabalhador no Rio de Janeiro e tem as informações, o balanço de como foi essas manifestações ontem no Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia novamente. Me diz uma coisa, como é que foi essas manifestações ontem, Cláudia? Bom dia, Roberto. Uma excelente semana para todos. Aqui no Rio de Janeiro, Roberto, dois atos marcaram o 1º de maio. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram com faixas e cartazes na orla de Copacabana, que fica na Zona Sul. Eles criticaram o Superior Tribunal Federal. O principal alvo dessas críticas foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem passou por essa manifestação foi o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, contado pelo Ministério Público como operador das rachadinhas, do esquema conhecido como rachadinhas da alerje. Ele caminhou ali entre os manifestantes, pousou para fotos e depois se posicionou num palanque ao lado do deputado federal Daniel Silveira, que fez um discurso defendendo a libertação do que ele chamou de presos políticos. Também passou por esse palanque o deputado estadual Rodrigo Amorim. E perto dali, no aterro do Flamengo, militantes a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se reuniram com faixas e cartazes criticando o atual governo. Eles pediram a saída de Jair Bolsonaro, do vice, o Amildo Mourão, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa manifestação em um aterro do Flamengo durou até por volta de 14 horas. E nesse período passaram por ali os deputados federais Jandira Pegari, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSB, Chico Alencar, do PSL, Alessandro Molon, do PSB, a deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL, e também com o vereador Rimon, que é do PT. Esse ato foi organizado pelas centrais sindicais e pelos partidos de esquerda. Então, Roberto, foram esses dois atos que marcaram o dia do trabalhador ontem aqui no Rio de Janeiro. E não houve nenhum registro de tumulto ou violência durante essas manifestações. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. Um bom dia para você aí, um bom início de semana. Obrigada, Roberto. Obrigado, Cláudia.